É minha cara, tudo o que eu já sei agora Tem uma mochila, minha vida é mole E eu faço isso e o seu coração me perdi por nós E eu sou minha mãe, e eu sou minha mãe E eu sou minha mãe, e eu sou minha mãe E eu sou minha mãe, e eu sou minha mãe Onde o cabakar, onde almas ae A M Julieta do quebrador Onde o cabakar, onde o cabakar Onde o cabakar, onde o cabakar Onde o cabakar é o pavão Eu te vou enamorar Eu te amo uma marquita, faz o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Vou te ver com o celerador de amor E eu te vou ter a oração contra a perda Eu te amo uma marquita, faz o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Eu te amo uma marquita, faz o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Que o que me encerra nunca te envia o amor Amém.